A arte da guerra é uma construção É isso, o menino está em suas mãos Em suas mãos O homem destrói, destrói o mundo E quando destrói e diz que é pra nós Até quando vamos esperar pelos heróis? Aí, rata! O povo unido jamais é vencido Nessa Babilônia sistema falido Babilônia faliu Os donos do mundo tentaram manter O povo calado, mas não vão vencer Até quando vamos esperar Para todos nós Até quando vamos esperar Por todos nós O povo unido jamais é vencido O povo unido jamais é vencido Para todos nós Até quando vamos esperar Por todos nós Até quando vamos esperar Por todos nós O povo unido jamais é vencido O povo unido jamais é vencido O povo unido jamais é vencido Para todos nós O povo unido jamais é vencido Por todos nós na bicicleta africana, que pode tomar vários formatos e ter várias pessoas diferentes, mas o importante é isso, que seja diferente, é isso, Guilherme? Coletividade, né? Então, a ideia, assim, o nosso embrião, né? Estava a coisa pensada por mim, pelo Gil e tal, pelo Branca, de chamar colaboradores, né? Nessa grande face urbana, assim, que é a carna urbana. O Branca trouxe uma ideia também que é de mil e anos, né? Que é a bicicleta africana, que mistura bastante coisa, ping, tub, instrumentos, movimentos e ritmos riquíssimos, assim, pra gente. A gente também pôde contar com a nossa... Não tem, né? Como descrevê-la, né? Nossa Denise LK12, que também trouxe sua contribuição e colaboração musical e direção musical, porque não, né? Nos dirige vários, né? Bom, e a ideia é que tem vários, falando em direção, vários direcionamentos musicais, tipo, vale um reggae, vale outras quebradas, porque na realidade a galera vem de sons diferentes, né? Mas sempre é uma música negra na matriz do som de todo mundo, né? É, na realidade, pode colar até um samba, de repente, né? Inclusive também outras pessoas que não estão aqui hoje no momento, podem vir no futuro a estar aqui com a gente, colaborando, integrando, na realidade é um grande espaço, espaço de inspiração, né? Eu disse pro Branca, né? É agregar, trocar e multiplicar, que isso se multiplique, que a gente cada vez mais tem que estar dividindo as coisas, né? Exatamente. Passando o que a gente sabe pros outros. Pois, já é uma característica tua, né, Guilherme? Você já participou da Guedes, tá com a Guedes ainda? A Guedes tá naquele vai, não vai, mas tá ali ainda, né, cara? Mas é o seguinte, cara, tu já teve os outros projetos trazendo colaboração de outras pessoas, outros shows, tipo, e essa ideia de coletividade tá presente pra ti e a galera que se conhece bastante direto de trocar, entrar de sala de palco ou de fazer umas gigs sempre, né, cara? É importante, essa minha passagem pela rapaziada lá da Guedes foi importante, cresci bastante, Até mandar um salve pra eles lá, né? Agora a gente tá numa outra fase, né? Essa fase de multiplicar com todos esses colaboradores aqui que também estão trazendo pra gente a experiência deles, o projeto deles, né? Eu tenho a minha, sempre muito voltada pro rap, né? Aquela coisa dos festivais, premiação, lança de ouro, né? Chama a galera pra fazer os festivais no bairro, ah, festivais no centro, na rua, caixinha amplificada, né? Beatbox, aquela coisa e tal, né? Mas eu achei que nesse projeto tinha que ser maior, assim, quando a gente se encontrou, né, Gil? Gil Jones, a gente pensou, não, cara, tá na hora de fazer algo grande, né? O mais grande não só pra nós, né? Vamos chamar uma galera que tá acompanhando. A gente quer agregar bastante gente. Vamos agregar, inclusive, Denise, hoje foi uma grande diferente, né? Porque quando que a banda nasceu? Porque toda a aparição, cara, é conforme os colaboradores presentes. Obrigado ao curso da minha banda também. Falar nisso, Denise, só pra gente encerrar, que tu tinha um toque pra falar de um projeto da tua banda, rapidinho pra gente encerrar, a gente fazer o último curso, como é a jogada. Sim, sim, sim. Um projeto que agora, entre esse ano, ainda vou lançar um trabalho autoral, né, que é Denise L, junto com a banda Black Diamond. E vou convidar também a Cuba, né, com certeza. Ah, beleza, na próxima jogada dessas aí, eu quero tá fazendo um som com vocês numa dessas aí, quem sabe. Não apareça aí, vá. Ainda mais depois que eu vi. Não esquece. Não vou esquecer, não, tá registrado. Feito o convite. Vou fazer mais um som aí, galera. Vamos lá, qualquer coisa que queira. Bom, dá pra falar também a Vitória, né, que é a nossa caçulinha aqui, que tem um grande vocal, o famoso Apelinho. Vamos lá. Borracha Cosme, cara. Amante do Funk. Dib Sem Vacilo. Bom, Jesus, por que não? Borracha Cosme, cara. Só mencionar o que é bom, equilíbrio negão, sempre antes da ação. Universo conspira, energia pro cima. Depende do que tu quer, porque é e se vira. Não tá à toa demais, o tempo forra, pá. A estratégia da formiga e da garoa, pá. Movimento constante, regular e agente. Tem espaço, tem abaço de elefante. Abre a janela, dê bom dia, deixa o sol entrar. Respira e agradeça, deixa o sol brilhar. Homem de bom coração é o caráter. Homem de bom caráter, só peça a chave. Venha, confira, brinca energia. Chega junto. Não perca a trilha dessa magia. Vem me forte pelo chão, sem desistir. Chega junto pra somar, rubar, rubar. Até o infinito pra provar que aqui é o meu lugar. É tranquilo, assuma, exército, siga em frente. Superação, desafio, estão presentes. Concentração, pensamento positivo. Trança que permite ir além, sem ter prejuízo. Bom é Deus, não andou sobre a terra. Vive na atmosfera, está livre da guerra. Então, morar por nós na hora do arrepento. Livar-nos do mal, os indignos, tormentos. É pela fé que os valentes seguem firme. Humilde bastante pra mudar o fim desse filme. Cobiça, vaidade, tragédia. Corrida pelo ouro a qualquer custo. Chega. Venha, confira. Aham. Que energia. Valeu, grosso. Não perca a trilha. Vitória. Claro. Perca a magia. Elisela é 14. Se me forte, eu vou seguir. Show. Beleza. Com o mal, ali. Abrele, ótimo. Gil, John. Aqui é o infinito pra provar. E aqui é o nosso lugar. Rupa, rupa, rupa. Bicicleta. Rupa, rupa. Rupa, rupa. Jô Bozão, no sax. André Leotti, guitarra e tudo mais. Nos vocais, Vitória Clave. Tênis L. Cardoso. E o grande emissão, Gui. Chega mais Jônes no baixo. E assim somos nós. Cuba. Bicicleta africana. Bicicleta africana. Chega junto e compila. Oh, 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 oh E fechamos o radar, lembrando mais um pouco da música do percussionista, cantor e compositor Giba Giba que faleceu hoje à tarde. Lembrando, dando toque, que hoje, às 11h30 da noite, será reexibido o programa Primeira Pessoa, gravado em novembro do ano passado com o Giba Giba. E no sábado, dia 8 de fevereiro, a TVA exibe na íntegra esse programa Palcos da Vida, gravado em 2003, programa do qual a gente está tirando esses vídeos do Giba Giba, que exibimos no radar de hoje e exibe mais um agora. E o velório do músico será amanhã, terça-feira, no Centro Municipal de Cultura, a partir das 8h da manhã. Tchau, até mais! Olha o sol e olha o som, olha o mar a espreitar, o gingado da donzera, seu olhar no meu olhar. Todos nós estamos encantados, com inveja desse mar, vou jogar um bom olhado, nesse corpo bem molhado. Olha o sol e olha o som, olha o mar a espreitar, o gingado da donzera, seu olhar no meu olhar. Todos nós estamos encantados, com inveja desse mar, vou jogar um bom olhado, nesse corpo bem molhado. Todos nós estamos encantados, com inveja desse mar. Vou jogar um bom olhado, nesse corpo bem molhado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!